Música Goleira Bibi Manda o barrilhão Música O Fluminense chega pra esse chute de fora Espalma A Bibi Excelente defesa da camisa Número 1 do Vasco Balinha no ângulo É como Vem o chute de longe A bola ainda resvalou na trave Boa defesa Jota, boa defesa da Bibi Uma ótima defesa, uma defesa muito bonita Importante no momento Crucial do jogo, 1x0 a Fluminense pressionando O Vasco tem que buscar esse empate Bibi sendo importantíssimo aí Música Quero mais um gol Olha a bola da Leidiane É pelo lado direito, Maria Alves Cruzou pra área É agora a defesa da goleira Bibi Peca a goleira do Vasco De novo Numa boa jogada da Leidiane E também da Maria Alves, hein Marina E mais uma, né O reflexo da Bibi A gente tem que exaltar, né A defesa dela realmente Tirando essa bola Que a Gica realmente estava Frente a frente ali A queima roupa, aquela defesa A queima roupa jogadaça da Leidiane Com a Maria Alves Bola vai pra dentro da área Toque de cabeça da defesa O chute no capote Defesaça da Bibi Tirando pra escanteio Que defesa da goleira do Vasco Escanteio pro Corinthians Fiz o Sinara pra cobrança Bola pra dentro da área Quem sabe agora O segundo do Flamengo Bibi Pega mais uma Goleira do Vasco A gente quer ir vendo aí o lance A bola que sobra pra dentro Da área Maria Tati E a goleira Bibi Acabou pegando Aqui Bola pra área Monalisa levantou Cabeçada Bibi Pega a goleira do Vasco E joga pra escanteio Na testada da equipe rubro-negra Mais uma chance Criada pelo Flamengo Olha o replay na tela Pra você acompanhar Olha só ali Tocando de cabeça Vem pra bola Crivelar E bateu Pra defesa Da Bibi Segura a goleira do Vasco Marinho Damas Mais 21 minutinhos E o jogo até A oportunidade Monalisa pra bola Perna direita Levantou Pra área E o desvio A bola tá viva A Bibi segura A Bibi segura Saiaram ali Um pedido de impedimento A finalização da camisa Número 10 Cruzamento vai ser feito Lado direito Bola pra dentro da área Subiu A goleira Bibi Corta Vem cruzamento Pra dentro da área Pra defesa Da goleira Bibi Ó a cruzada Bibi revendido Bibi com a bola Cruzamento Pra boca do gol Tireiro encabeça A defesa Voltou no volei O rebote Bibi Pra bola A equipe da ponte Deu a passagem Chute direto Cruzou no cantinho Cai Bem a Bibi Pra fazer a defesa A CIDADE NO BRASILE 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 Legenda Adriana Zanotto